Oi, gente! Aqui tá bom, do Elay? No vídeo de hoje, bom, aulas aqui nos Estados Unidos vão começar e, consequentemente, eu vou começar minhas aulas aqui também. Então, a gente vai organizar o meu estojo e a minha mochila pra voltar às aulas. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar as aulas que eu acho que você não vai perder nenhum de novo. Então, vamos começar. Acho que o primeiro passo desse vídeo, antes de organizar tudo, seria fazer um tour pelo meu estojo e pela minha mochila desse ano. Bom, já tô dando até um spoiler pra vocês. Essa vez que é a minha mochila desse ano, eu comprei na Shein, galera, exatamente. Foi 12 dólares, sabe? Bem baratinha mesmo, porque eu achei ela linda. E aqui, vendo, principalmente, ela tem um ótimo material. Vou mostrar pra vocês. Ela é toda assim, quadriculada, sabe? Sim, eu queria uma cor um pouco mais clara, mas também não tão clara pra não ficar sujando muito. Porque a minha mochila do ano passado era a da Vans e era a preta. E eu queria uma mais clarinha. E eu achei essa daqui que é linda, super combina comigo e pra o meu segundo ano do ensino médio, né? Vou mostrar pra vocês todos os cantinhos dela. É assim, super linda. Aí tem esse bolso aqui da frente, ó. Pra agora dar algumas coisas. Ah, esse aí só tem toda mochila. Esse não tem nenhum tipo outro compartimento aqui dentro desse bolso pequeno. Tem aqui atrás outro bolsinho pequeno também, que eu acho que é pra guardar a carteira, essas coisas, entendeu? Põe aqui dentro, acaba bem aqui. Um bolsinho pequeno. Eu gostei, pra deixar o celular aqui, essas coisas pra eu ficar andando muito. Quando deixar qualquer coisa, vamos ver o que eu vou deixar aqui. E é basicamente isso. Aqui dentro tem vários compartimentos. A colchoada aqui atrás, pra pôr a costa também. E tem, tipo, outro compartimento aqui, pra pôr uma bolsinha dentro da bolsa, pra pôr alguma coisa. Tipo, ah, pra pôr o caderno, pra pôr o computador, que eu vou ganhar da escola. E também tem outros bolsinhos dentro desse bolso maior aqui. Tem o espaço grandão e os bolsinhos que ficam aqui, desse lado. Tão vendo? Bolsinho número um, bolsinho número dois. Basicamente isso. Agora, vamos pro turno do estojo. Ele é da Kittling, esse ano. Vamos ver qual é o nome do macaquinho, o nome do macaquinho, né? Jenny! Vamos mostrar. Eu resolvi pegar um estojo menor esse ano do que aquele, sabe? Grandão. Porque é mais prático, vou pro segundo ano, ensino médio mesmo. Começar numa escola bem nova, mais um ano, né? Olha só, a primeira parte, como todos os da Kittling, é a parte pra pôr as canetas, ó. As divisórias, tanto aqui, como aqui. Então eu vou pôr algumas canetas aqui, vai ficar bem bonito. E a segunda divisória que tem não é muito segredo, não. É, tipo, vazia pra pôr aqui mesmo tudo que é necessário. Então vamos lá. Qual começo? Estojo ou mochila? Eu acho que eu vou começar pelo estojo, porque o estojo geralmente é mais demorado. E a mochila tem alguns detalhes. Então, ó, eu peguei alguns de meus materiais escolares que eu vou realmente levar pra escola. Tem outros aqui em casa, mas é uns que eu prefiro deixar aqui mesmo. E esses daqui são mais de levar pra escola. Bom, vamos começando por esse lado aqui. Que é o lado, o melhor lado pra mim, que é pra eu organizar as coisas. É super legal. Eu acho que eu vou pôr, tipo, as canetas, a borracha, essas coisas. O lado. Isso aqui. Eu acho que eu vou deixar do outro lado por causa dessas coisas maiores. Como lá, a cola, por exemplo. Olha só, vamos começar? Eu já tenho esses três marca-textos, essas três canetinhas. Então eu vou deixando aqui desse lado do preto pra destacar bem isso. Vou deixar o amarelo aqui, o verde desse lado e o rosa. Olha só como ficou. Uau. Boa. Olha demais. Agora vamos abrir o nosso kit de marca-textos da Sharpie. Que foi que eu cobrei no vídeo de material escolar e vocês viram. Momento ASMR, né? Beleza. Vamos abrir ela, vamos testar as cores pra saber se ela realmente é bem bonita. Eu vou pegar o caderno, vou pegar a última página, que geralmente eu faço sobre essas coisas, de testar as canetas. Vamos testar essa daqui, que é verde água, ó. Eu não testei. Como vocês viram, eu acabei de abrir. Um, dois, três e... É bem fraquinho. É super lindo mesmo. Ai, que coisa fofa! Combina com o tom do meu caderno esse ano, que é verde água, gente. Nossa, esse é bem lindo. Agora tem aqui uma cor que eu nunca tinha visto no Brasil. Um verde mais escuro, sabe? Aqui na câmera tá mais claro por causa da luz, mas ele é um verde um pouco mais escuro. Ó, aqui tá um por causa da luz tá claro mesmo. Vamos ver como funciona aqui no papel. Ah, um verde claro também. Ó. Mas bonita a cor, eu gostei. Eu vou marcar bastante coisas com ela. Beleza. Agora vamos pra um azul clássico, né? Azul, ó. Ele é um azul um pouquinho puxado pro roxo, assim. Vamos ver. Olha, ele é um azul puxado pro roxo. Super lindo também, tá vendo? Esse daqui, ó. Esse tá mais pra azul do que pra verde água, mas... Ó. Super lindo esse. Eu acho que eu uso bastante porque eu amei demais. Então, qual a gente usa agora? O rosa, o roxo e o amarelo. Acho que vamos de amarelo. Vamos de amarelo. Vamos testar o amarelo aqui. Um, dois, três e... Ah, o amarelo é fofo. Gente, o amarelo é fofo. Como vocês sempre viram. Amarelo. Agora, o roxo. Bom, o roxo é mais forte mesmo. Mais pra pegada do neon, mas ele também é um pouco pastel. Dá pra pegar esse destaca muito das outras coisas. Agora o rosinha. Pra finalizar, o rosinha vocês já conhecem, né? Com aquele rosa de sempre. Vamos ver se eu vou conseguir deixar por cores. Eu acho que eu vou deixar desse lado. Essas canetas aqui. Eu vou deixar as canetas normais aqui. Junto com esses marcatextos. Vamos começar pelo rosa. Aqui. Agora, o seria o roxo. Rosa, roxo. O azul. Do azul. O azul, verde, água. Aí vem o verde, normal. E depois, o amarelo. Ai, eu acho que ficou super cute. Olha só. Ficou super fofo aqui. As minhas charteiras eu deixei assim. Uma de um lado, outra do outro. Pra não ficar, tipo, tão grande assim. Eu achei... Ficou super fofo. Achei nota 10. E uma coisa que eu gostei bastante desse estojo, que eu preferi esse tipo de estojo daqui. Por causa que ele fecha mais fácil, entendeu? O outro, ele... Se a gente deixar... Tinha que deixar um intervalo. Vocês sabem que tem que deixar um intervalo entre as canetas. Aqui não precisa deixar um intervalo. E a gente pode utilizar mais espaço. Sobrou um, dois, três, quatro, cinco espaços daqui. Do lado preto. E sobrou dois espaços do lado cinza. O que eu posso pôr? Ah, isso aqui é do ano passado. Nem sei o que veio parar aqui na nossa mudança. Vamos deixar aqui de lado. Porque isso aqui a gente não vai usar. Eu acho que eu já posso começar. Olha, eu já usei. Porque eu tive que usar a caneta preta. Mas eu não usei as outras. Que essas aqui da Sharp. Que eu comprei. Normal, sabe? Mas ela é branca. Ela é super linda. Tem duas pretas. Uma azul e uma vermelha. Dá pra diagnosticar aqui que tem uma fitazinha. Ó, vamos usar esses espaços que a gente tem aqui pra pôr elas. Prontinho. Ah, eu acho que ficou super fofo. Eu deixei assim alternado também. Como eu deixei aqui nos marca-textos. Agora tem que pôr o que eu vou pôr aqui. Eu acho que eu vou pôr aqui... A minha lapiseira. Que eu comprei. Ainda no Brasil. Ela é super linda. Eu só não tenho refil. Eu tenho que... Ela é o quê? Ela é 07. Eu tenho que depois, quando ela acabar, eu tenho que comprar os repis da lapiseira. Eu vou deixar ela aqui do lado das canetas. Nessa posição. Que fica fofo. Ah, eu achei que tá ficando super organizado. Se vai continuar assim até o final do ano, aí já é outra história. Porque, tipo... Minhas amigas aqui falaram que é muito rápido a troca de salas. Então eu vou, tipo, usar e aguardar assim. E vou. A parte preta ficou assim. Com a lapiseira aqui. As canetas normais. E uns três marca-textos. Eu gostei bastante. Agora, desse lado, eu acho que eu vou deixar dois lápis. Vou pegar só dois lápis mesmo. Esse daqui eu vou ficar tudo de reserva. Porque quando eles começarem a baixar... É esse lápis bem americano, sabe? Porque sempre foi meu sonho. E eu nunca tive. Eu esperei o momento de eu estudar aqui nos Estados Unidos. Para poder ter eles. Vou pegar aqui só dois, ó. Ai, que lindo! Eu vou deixar pra apontar só no primeiro dia. Porque eu não quero que meus todos já sujam. Então eu vou pôr um aqui. E a outra aqui. Tipo, alternado também. Eu tô nessa vibe agora. Tô na vibe do alternado. Que uma ponta é pra cima, outra ponta é pra baixo. Eu curti, viu? Laila, top demais em organização. Esse ano tá como? Se vai manter, eu não tenho ideia. Vamos ver se fecha essa primeira parte aqui. Eu acho que vai puxar. Será que esses lápis vão ficar pra fora? Não, eu acho que vai ficar assim, ó. Deixa eu ver. Tá muito bom isso. Ah, olha só. Fechou tranquilamente. Ficou super retinho. Eu achei que ficou massa. Não, só. Agora, chegou a hora daqui. Dessa área aqui. Não tem muito o que pôr. Vai ser... Porque ela não fica de uma forma organizada. Então eu vou pôr, tipo, cola. O meu apontador. A minha bonacha mesmo. Porque se vai crescendo, galera, acaba a gente me deixando mais usar as coisas escolhidas, essas coisas. Vai quando vai fazer um trabalho pra casa, essas coisas. Então eu deixo minhas coisas assim aqui em casa. Eu só, nesse vídeo, tô pondo as coisas que eu vou realmente levar pra escola. Amanhã já é o meu primeiro dia. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. E amanhã segunda é o meu primeiro dia de aula na High School. Já tô achando que vai ser High School Musical aqui. Já tô achando que vai ser o quê? High School Musical. Eu vou chegar lá, o Fair Wall, que vai estar lá cantando. Eu vou participar do clube do teatro. Olha só. Vamos ver. Ela tem uma função diferente, porque, olha só. Ela tem, tipo, duas coisinhas aqui, ó. Uma é assim e a outra é assado. Uma, a gente, ela aponta de duas formas diferentes. Então, esse dá, tipo, de trocar, ó. São sem a diferença de uma pra outra. Eu acho que uma para de apontar. Eu tô testando, né? Vamos pegar um lápis pra gente testar como é que fica dessas duas formas? Ó, vou pegar aqui um dos lápis reservas. Pra deixar aqui pra casa mesmo, com bastante, né? Então, ó, um lápis a gente vai apontar de uma forma. E o outro lápis a gente vai apontar de outra. Eu acho que é assim que funciona. Vou pegar aqui um lápis normal. Tipo, a forma que é normal que a gente conhece, que é retangular. Pronto, gente. Lápis apontado. Essa daqui é a forma normal de se apontar o lápis mesmo. É a forma normal de se apontar o lápis. Agora vamos testar a outra que eu tô curiosa. Deixa eu mudar a função aqui. E vamos ver se vai apontar de uma forma diferente ou nem aponta. Ó, ele tá apontando. Só que é de uma forma... Acho que é diferente. Olha só. É a diferença entre dois. É que um fica mais, tipo, quadrado. E o outro fica mais pontudo. Eu gosto mais pontudo. Então, provavelmente, eu vou usar a forma mais pontuda. Mas tem uma diferença na hora de escrita? Ou é, tipo, a mesma coisa? Vamos testar aqui. Primeiro vai ser o que eu apontei. Primeiro, que é esse aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Lá e lá. Lá e lá um vai ser o primeiro lápis e o lá e lá dois. Lá e lá. Ai, gente, eu achei meio igual. Eu não achei meio igual. Não tem muita diferença, assim, sabe? Lá e lá um. Lá e lá dois. Ué. Tipo, a mesma coisa, sabe? Mas tudo bem. Vamos organizar a primeira parte aqui. Pra gente jogar o lixinho fora, a gente só puxa aqui, se eu não me engano. Não, a gente abre aqui e joga fora. Vou jogar fora pra poder fingir que ele é novo, quase, né? Ó. Joga fora. Agora vamos por aqui tranquilamente, né? Joga aqui dentro, na bola. Só. Olha, tem as partes dos refis da minha borracha. Porque minha borracha, assim, não é assim, ó. Faz assim e sai apagando tudo, ó. Gostei dela. Achei ela bem prática. Ela é tipo um estilete. Essa que eu comprei na loja de um bola. Aqui e os refis, eu tava pensando, sabe? Mas acho que aqui não tem mais espaço. Acho que eu vou refis da borracha e vou deixar aqui mesmo. Na bola. E agora eu não vou levar as duas pra escola. Vou levar só uma mesmo e deixar aqui dentro. Olha só. Os borrachinhos. Então vamos lá. Vou deixar só essa daqui. E essa daqui fica aqui em casa mesmo. Ai, gente. Meu estúdio. O resultado do meu estúdio ficou assim. Eu gostei bem mais da parte da frente. Que eu deixei as canetas, essas coisas. E a parte dos trás fica borracha, apontador e cola. Legal. Olha só. Mini tour. A parte da frente. Olha só. 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 Olha só que manda. Fecha. Deixa eu pegar assim e fecha. Nossa. Mandei bem demais. Mandei bem demais. Agora a próxima não tem muita coisa não. O apontador. A borracha. A cola e a borracha. Então é isso. Agora eu vou pegar minhas outras coisas que eu vou levar pra escola amanhã. Além, tipo, que eu vou levar comida aqui. Mas isso vocês vão acompanhar no vídeo de primeiro dia de aula na High School. Beleza. Agora são as partes que eu vou levar tudo aqui dentro da minha mochila. Tem algumas coisas aqui que são meio que de beleza, né? Eu vou estar quase toda hora na escola. Eu preciso de alguma coisa. Então vamos começar por essa parte aqui, ó. Que eu vou levar o caderno. Eu vou deixar o caderno aqui. Nessa parte que vem, ó. O bolsinho. Deixar o caderno bem aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha. Acho que fica topo. E eu vou deixar o estojo na mesma aba. Que é, tipo, acho que as primeiras coisas que eu vou pegar, assim, no dia pegar aqui vai ser o estojo e o caderno. Vai ficar assim. Agora, aqui dentro também, nessa área, eu vou deixar a caixa do meu óculos. Meu óculos, eu não uso óculos de grau, galera. Eu uso óculos, tipo, de conforto. Então, pode dizer, de relaxar os olhos. Então, pra fazer atividade, assim, eu acho... Bom, eu vou deixar, mas eu não vou deixar aqui. Eu vou deixar nesse bolso que fica aqui, ó. Tá vendo? Tem um bolso aqui, eu vou deixar bem aqui. E eu decidi que eu vou levar o kit de lápis aqui na mochila. Porque nunca se sabe quando vai acabar o lápis na escola. E eu vou deixar isso aqui, ó. Ó, ficou... Ai, ficou tão bonitinho! Tá, eu acho que a parte daqui de dentro, já faltam algumas coisas. Eu vou deixar aqui dentro. Olha aqui, tem um chiclete. Nunca se sabe, né? Chiclete, toda hora, é sempre bom. É verdade. Um olhinho pro cabelo. Porque eu vou ficar toda hora na escola, eu preciso de alguma coisa no carro. Gente, eu não sei como é aqui. Mas automaticamente, no Brasil, você pisa na escola, e seu cabelo já ficou horroroso. A minha carteira, é claro, que tem, velho, dinheiro, essas coisas. Ah, sei lá, é emergência. É sempre bom estar com a carteira em mão. Um desodorante. Eu preciso. Eu vou jogar futebol. Depois, tipo, eu não sei se vai ter tempo pra tomar banho, pra poder acabar sua aula. Então, pega, passa o desodoro e te manda. Tem uma escola pra cabelo. Ó, pequenininha, que eu comprei justamente pra quando eu vou sair, pra ir pra escola. Essas coisas. E também tem meu Airpods. Duas materiais de cacau. Uma com carnet de fim, pra representar o Brasil lá. E um normal, eu decido na hora o que que eu uso. E um Kindle. Também eu vou levar o meu Kindle pra escola, porque não que eu vou a ler lá na escola, aqui lá, estudar. Mas, tipo, eu vou de bus, né? Que, sabe, o ônibus amarelo, que todo mundo conhece. Então, eu vou no ônibus amarelo e eu vou ter que sair daqui seis e meia da manhã, exatamente. Eu vou estar de ônibus e o ônibus, tipo, demora um pouco. Demora mais ou menos uma meia hora pra chegar na escola. Aí eu vou ficar lendo, mexendo no celular, eu decido o que eu vou fazer. Essas partes aqui, eu vou deixar algumas aqui no meio. Eu vou deixar o meu Kindle. Aqui, ó. Vai ficar bem aqui. Com o beijinho de cabelo, vai ficar aqui na frente. Junto com a carteira e o airbox. Isso é essencial pra ficar aqui. Ah, isso aqui eu acho que vai ficar aqui também. Tem esses dois espaços ainda aqui. Esse e esse. E ainda tem esse daqui. Esse daqui, eu acho que eu não vou pôr nada por enquanto. Que bom! Mas aqui eu vou... Tem os dois bolsos aqui. Eu vou pôr o desodorante em um deles, aqui na frente, né? O olhinho. Tá bem lacrado, tá? Junto com o lixo. O chiclete eu vou deixar a bolsa aqui no meio. Aqui tem dois bolsos, sabe? Pra poder pôr as garrafas, assim. Mas eu vou levar minha garrafa Stanley. E aí eu vou ficar segurando ela mesmo. Agora eu só tenho que fechar a mochila. Ah! Eu vou pegar outra coisa que eu tinha esquecido de pôr. Gente! Exatamente! Eu vou levar um boy splash na escola. Porque depois que eu sair, minha primeira aula do dia, você tem que saber qual é. E é uma aula que eu preciso depois passar só o... Sabe? Pra ficar... E eu gosto muito dele. Até ele já acaba acabando. Pegar e pôr junto com... Aqui no meio. Junto com o chiclete. Então, gente. Vamos fechar a mochila. Vamos ver se ela tá pesada. Vamos já encenar. Mas a gente vai dar mochila com ela. Ó! Eu achei que ficou super ágil. Tá de boa. Entendeu? Não tá pesada. O maior peso que tem aqui é o quê? O cabelo. Só isso. Entendeu? Vamos testar. Ah! Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho. Tá do mesmo tamanho. Tá de boa. Não tem peso nenhum aqui quase. O primeiro dia tá bom. Depois, se tiver um vídeo ou computador, vai caber aqui dentro. Porque ele não tem quase nada. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu acho que é muito like nesse vídeo. Porque vai ter vídeo do primeiro dia de aula e vocês têm que assistir. Então é isso. Um super beijo. Tchau! Tchau!